Olá minhas meninas, tudo bem com vocês? Como é que foi esse Natal? Espero que vocês tenham comido muito, tenham recebido também muitas prendinhas e o mais importante, passar essa época festiva junto daquelas pessoas que a gente mais ama. Então, eu hoje trago-vos o vídeo a mostrar as minhas prendinhas, aquilo que eu recebi este Natal porque eu sei que é um vídeo que vocês gostam muito de ver. Então, vamos lá buscar o que é que eu recebi. Então, vocês estão a ver aqui atrás de mim montes de coisas e eu vou começar... Yaro Kitty acaba de cair, mas pronto. Então, vou começar por esta aqui, que foi duas coisinhas que eu recebi da parceria aqui do canal com a Oriflão. Então, a Flor enviou... Isso não é bem uma oferta de Natal, mas como chegou esse mês eu vou colocar aqui nesse vídeo. Então, a Flor enviou-me um primer de face da Very Me. Ele é o Prep Me Perfect, tem 30 ml. Eu já utilizei, só que eu ainda não tenho uma opinião formada acerca dele para poder contar a vocês, mas da experiência que eu tive, ele cumpre o seu trabalho, tem um cheirinho ótimo, que me faz lembrar um creme de corpo da Gass que eu tinha, ou ainda tenho alguns por aí. Mas ele tem um cheirinho muito bom, mesmo muito bom e não é enjoativo, portanto, acho que ninguém vai ter problemas com o cheiro. Ele cumpre o seu trabalho, mas pronto, eu vou testar mais algumas vezes e depois a resenha vai sair lá no porto. E depois ela enviou-me também um Cajal, que este é também da linha Very Me, o Soft Cajal na cor Black. Simply Black, exatamente. Ela é assim, muito cremoso, bem pigmentado. Ainda não o utilizei para dizer se ele dura muito ou não, mas vocês já sabem que é depois quando estar. Vou-vos contar tudo acerca dele. Para ser as próximas prendinhas que eu vou compartilhar com vocês, são prendinhas feitas à mão e são de feno. A Karina, que ela é uma coriz. A Karina do canal Karina Says Bracho, ela enviou para mim algumas coisinhas que eu já vou mostrar a vocês. Mas eu antes quero aproveitar para dizer que até dia 31 está a decorrer um mega sorteio em parceria com mais duas meninas, que uma delas é a Karina, que mandou aqui as coisinhas, que eu já vou-vos mostrar. E a outra menina é a Marisa, do blog Minhas Feminices, que os links para os canais delas vão estar aqui em baixo. E então a Karina enviou-me um colarzinho muito fofinho, que eu vou-me fartar de usar agora no verão, quando chegar. Que é esse colarzinho de gelado, um cone de gelado, bem fofinho, muito bem feito, que apetece comer. Depois ela enviou-me dois anéis, um é este aqui de bolo, muito fofinho também. Ele é bem grandinho, daqueles ajustáveis, muito fofinho. O outro anel infelizmente chegou partido, a gente já sabe como é que os correios são, né? Mas pronto, eu vou colar ainda. Que é esse aqui de murcho, um murchinho muito fofito. E depois enviou-me também três pares de brincos, super fofos mesmo, que são estes dois aqui de cone, tipo um cone de gelado, para condizer com o colar. Depois mandei-me dois de fatia de bolo, também bem fofinho, que são um bolo descolado com creme de morango, que eu adoro. E dois pires também super fofinhos. Karina, muito obrigada, tu realmente és uma pessoa, tipo, tu não existes, não existes mesmo. Eu agora vou mostrar umas coisinhas que eu recebi de uma seguidora muito querida. Ela está sempre a acompanhar o meu trabalho. Está sempre a comentar, a clicar gostos. E para além dela ser uma seguidora muito querida, ela tem também uma página no Facebook e um blog, creio eu. Chama-se Glam Fangirl. E eu estou a falar da Vera Palhinha. Essa também é uma maluca aqui. Está sempre a acompanhar o meu trabalho. Eu agradeço imenso pelo app que eu recebo. Não só dela, mas de todas vocês. Então, a Vera mandou-me uns miminhos muito fofinhos e mandou-me uma cartinha também, lindíssima, que eu achei imensa piada quando eu abri. Que é este postalzinho aqui, super fofinho, com pai natal, que ele é tipo 3D. Eu não sei se vocês estão, vai dar para ver, mas pronto. Super lindinho. E para além disso, quando eu abri, ele dá luz e uma música. Super fofinho. Diz aqui Merry Christmas. E dá luzinha. E agora... E agora, escreveu aqui o Lens. E como ela não achei que sou o postal, já me fazia muito feliz, já me mandou-me também uns miminhos. Que foram estes pares de brancos aqui, lindíssimos, muito elegantes. Dizem-me também o verniz daqueles Crackle. Este é da Sally Hansen. E ele é o Antiquet Gold. Que ele é assim. Eu gosto muito dos vernizes da Sally Hansen. São bem pigmentados. Eu já tenho ali 3. E eu gosto bastante. De seguida, eu envio um gloss. Que é esse aqui da Oriflame. O Thrill Me. Da Very Me. Ele tem um cheirinho. Que me lembra muito os galinos de açúcar. Quem é aqui da ilha sabe que todos os anos nós temos uma das maiores festas. Cada ilha. Que é as festas do Senhor Santo Cristo. E então, lá, costuma haver uns senhores que costumam vender os galinhos de açúcar. E vocês, de certeza, que sabem qual é o cheiro mais ou menos que tem. E quando eu cheiro isso, faz-me muito lembrar o cheirinho dos galinhos de açúcar. A sério. Cheira muito bem. E então, a Vera enviou-me também esse lipgloss. E como ela não achou que só isso já estava bom. Ainda me enviou um batom vermelho. Que eu, tipo... Eu adoro batom vermelho. Acho que fica lindíssimo. Fica bem curto. E ela se estou a encher. Ela enviou-me este da Revlon. Que é a cor 740 Certainly Red. Que é esse vermelho aqui. Lindíssimo. Ele é muito cremoso. Eu adoro esse batom. E o cheirinho dele... É cheiro a batom vermelho. E então eu já tenho mais um batom vermelho. Vocês vão ver que eu já tenho aqui uma coleção de batom vermelho. Que nunca mais vou querer mais. Mentira, eu gosto de ser muito batom vermelho. Vera, muito obrigada. Não era preciso essas coisinhas todas. E a gente vai aí falar mais um pouquinho. Para ver se eu te puxo também. Para fazeres aqui uns vídeos, não é? Muito obrigada do fim do coração. Não era preciso essas coisinhas todas. Bastava mesmo só a carteirinha. Mas tu és uma levada do diabo. E... Achaste que... Tinhas que me amar. Mas não era preciso, está bem? Um beijinho enorme. Muito bem para ti. A seguir, vou mostrar umas coisinhas. Que eu recebi. Foi de um sorteio da página da Cilizo. A C tem um blog. E tem canal aqui no Youtube. Que se chama Makeup and Beauty. By C. Ou coisa assim do género. Eu sei que é Makeup and Beauty. Mas o nome vai estar aqui em baixo. E ela fez um sorteio. E eu ganhei. Milagrosamente eu ganhei o sorteio. Mas eu não estava mesmo à espera de ganhar esse sorteio. E então, a C enviou-me uma cartinha super fofinha. Exatamente. O canal dela chama-se Cilizo Makeup and Beauty. E ela tem uma lojinha também online. Para quem quiser comprar produtos da Maquilália. Porque nós cá nos Açores não temos maneira de comprar coisas da Maquilália. Porque eles não enviam para cá. Eu não sei porquê. Mas é uma tristeza. Porque muitas pessoas de cá querem comprar coisas. E têm que estar a pedir favores. Às vezes a pessoas que vivem no continente. E bom. E a D.A.C. já tem uma lojinha. Exatamente para esse propósito. Para quem não tem facilidade em comprar coisinhas da Maquilália. Ela vende os produtos. E então, a lojinha dela chama-se Sweet Makeup. Os links também vão estar aqui abaixo. Ou se calhar lá no blog. Que vai ser melhor. Então, as coisinhas que ela colocou para o sorteio. São três produtinhos da Makeup Revolution. Que eu estava desejosa para testar essa marca. Porque realmente eu assumi muito bem falar muito bem acerca dela. Mas pronto, lá está. Não tive a oportunidade de estar. E então, vou começar aqui pelos dois batons que ela estava a colocar. Que ela colocou para o sorteio. São estes dois aqui. E eu confesso que eu estava à espera que as embalagens deles fossem mais resistentes. Mas realmente elas são uma porcaria. Para não dizer outra coisa. Porque elas são muito frágeis. Para já, a tampa sai com muita facilidade. Não é preciso grão de força. Um bebê consegue tirar isso. Sem esforço. E para além disso. Essa parte que roda o batom. Tipo, sai. Tanto neste como no rosa. Não sei se tive o azar de acontecer isso. Ou se são todos assim. Então, foi esse batom aqui que é esse vermelho. Ele é matte. Muito matte. É esse que eu estou a utilizar no momento. Para além de ser matte. Ele é um pouquinho complicado de se aplicar. Porque ele é matte e é muito seco. Então, torna-se um pouquinho difícil de aplicar. Mas ela é lindíssima. Eu adoro esse batom também. E ela é na cor. É o Dair. Depois ela enviou mais um. Que é esse rosa Barbie bem bonito. E esse aqui, tipo... Não sei se vocês estão conseguindo ver. Essa parte aqui de cima, que tem a cor, parece um pouquinho solta. Não sei. Ele também tem o mesmo problema do outro. Temos que fazer força para ele sair. E então, essa cor aqui é lindíssima. Eu já tenho um parecido. Se bem que é um pouco mais claro. Esse aqui é mais puxado para o rosa Barbie. Muito bonito. Ele tem um fundo roxo. Bem bonito. Muito cromoço. E outra coisa que ela também me enviou foi essa paleta aqui que vocês já estão fartas de ouvir falar. Que é a Iconic 3. É um drip da Naked 3. Eu tenho a Naked 3. E posso dizer que as cores são... Ainda não testei para ver se são pigmentadas ou não. Mas com certeza vocês já estão a ver aqui ao lado. Uma imagem mais aproximada, não é? As cores são muito idênticas à Naked 3. Mas eu, como tenho a Naked 3, eu depois vou fazer. Não sei se faço em vídeo ou lá um posto no blog. A comparar as duas e tudo mais. Para for essas casinhas que eu recebi do Stay da C. Sim, muito obrigada. Tu és uma fofa. Também é outra pessoa que está sempre a comentar. Sempre a dar apoio. Obrigada pelos teus conselhos. Sim, ela sabe o que é que eu estou a falar. Então, a minha mãe ofereceu-me essa gola aqui. Ela é castanha. E depois tem entre elas uns... Eu não sei como é que isto se chama. Mas pronto. Tem esses detalhezinhos brilhantes. Brilhantes, não é brilhantes, mas pô. Tem essas coisinhas. Que ela é muito quentinha. Eu adoro essa gola, já usei bastante. Depois, outra coisa. Que eu estava farta de postar lá na minha página. Vocês já conhecem isso. Estás para a frente, frente para trás. O que foram esses que tenho aqui? Vocês já estão cansadas de os ver. E finalmente eu consegui. Porque nós cá não temos... Eu não consegui encontrar mesmo nenhum modelo que fosse igual. Tem parecido, mas não é igual. E eu queria mesmo igual àqueles. Eles são da marca Grau. Se não estou em erro. São o número 37. E comprei... Mandei vir, não é? Dei uma menina para me enviar. Eles são das lojas Bianca. Depois, outra coisinha. Que eu mandei vir. E esse item eu tenho lá à venda na minha lojinha. Magic World Shop. O link também está aqui em baixo. Que foi essa blusinha aqui. Que ela, para mim, fica tipo um top cropped. Mas eu acredito que, por exemplo, para quem é mais pequena que eu. Ou mais magrinha que eu. Que ela senta mesmo como... Tapa a barriguinha. A mim ela fica mais ou menos pela zona do ombi. Bem bonitinha. E eu tenho também utilizado algumas vezes. O próximo item é um vestido. Que eu usei no vídeo do mega sorteio. Que era a minha proposta de look para a noite de Natal. Que eu ia utilizar no Natal. Mas acabei por vestir um outro. Que é este aqui. Ele é muito bonito. Também tem lá à venda na minha lojinha. Ele tem estes detalhes aqui na gola. Que é o que dá o charme ao vestido. Tem uma imitação de perlas. E ele é em venda. Depois aqui ele é cintado. Bem bonito. O próximo vestido que eu vou mostrar a vocês. É o vestido que eu vou utilizar na passagem do ombi. E eu já o utilizei no vídeo do percépio. E as decorações de Natal. Eu vou deixar o vídeo ao lúrgico por aí. Que eu usei para fazer a introdução ao vídeo. Ele é bem bonito. Ele tem essa parte aqui transparente. Mas não mostra mais qual que deve. Ele é em renda. A parte de trás é toda transparente. Em renda também. Agora vou mostrar a vocês uma coisinha que vocês já devem ter visto. Que é o robe que eu recebi do meu namorado. Ele sabe que eu sou a doida da Hello Kitty. E então enchei-me de prendinhas da Hello Kitty. Que é esse robezinho aqui. Ele é muito quente. Muito fofinho. Muito, muito fofinho. Para além disso ele tem um capuz. E o capuz é a cabezinha da Hello Kitty. Não é a casinha lá fofa. Não é? Digam lá se isso não é a coisa mais fofinha. Bem fofinho. Ele foi... Ai diz aqui também Hello Kitty. Ele comprou na... Na Woman's Secret. No Parque Atlântico. Para quem é cá da ilha. Por isso se alguém gostou... Por isso se alguém gostou... De repente ainda encontram lá. Ela é bem fofinho. Muito quente. Eu tenho usado bastante também. Eu tenho outro que é de zebrinha. E então vou sempre variando. Mas eu adoro. 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 Obrigada, dá. Pux. Outra coisinha que ele me ofereceu. Foi essa Hello Kitty pequenininha. Para me juntar ali a coleção das minhas Hello Kitties. Mais uma vez eu adoro a Hello Kitty. Sou a doida da Hello Kitty. Essa é uma pequenina. Bem fofinha. Muito cutuquinha. Eu adoro a doida doida. E por último. Ele também me ofereceu uma necessaire. Para eu colocar as minhas coisinhas. Quando for de viagem. E coisas assim do jeito. Também da Hello Kitty. Que é esta grandalhona aqui. Ela tem imenso espaço. Ela tem aqui essa parte da pega. Ela é ruxa. Em torno de ruxa. Eu também adoro ruxa. Em cima tem a carinha da Hello Kitty. Os feixes também tem a cara da Hello Kitty. E por dentro. Eu já tenho aqui as minhas coisinhas. Ela por dentro também é bem espaçosa. Tem aqui essa parte mais transparente. Para vocês colocarem o que quiserem. Tem dois, quatro, cinco compartimentos. E depois este aqui. Que é mais fininho. E eu deixo lá no meu quarto com as minhas coisinhas. Para ter-me assim mais à mão. E eu adoro também essa necessária. A seguir. Uma coisinha que a minha mãe me ofereceu. Foi esta bolsa. Que ela é uma... Daquelas assim mais pequeninas. Mas ela para além de ser pequenina. Ela engona. Porque tem imenso espaço. E arruma bastante coisa. É daquelas assim da alcinha mais compridinha. Bem bonita. Tem esse feixe aqui à frente. Com os detalhes endourados. Depois ela tem essas duas... Esses dois compartimentos aqui. Esse aqui ao lado. E aqui no centro. Ela também arruma tipo... Imensa coisa. Imensa coisa mesmo. Para além dela ser pequena. Como eu já disse. Ela tem bastante espaço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí